Obrigado. Travando, gente, beleza? Beleza. O que de fato aconteceu? Tem um policial com a gente que viu uma pessoa com arma nessa aproximação e vocês devem ter visto o vídeo circulando aí de alguém saindo na correria. Quando a gente foi entrar na padaria, eu detentei uma pessoa com um comportamento meio de bêbado tentando passar no meio das pessoas e eu dei um toque no segurança de trás e aí, como ele estava aqui no meu escudo aqui, ele acionou mais um, eram quatro pessoas. A gente já pegou aí todos os dados, já passamos aqui pra polícia. Acredito que seja um susto e pedir a consciência de todo mundo porque tem gente que emociona demais na questão de campanha política. Eu sei que tem muita gente aí que não respeita as pessoas e queria pedir o respeito. Por mais que você não goste de um candidato, por mais que candidatos cheirem cocaína ou estejam envolvidos com qualquer tipo de coisa, acho que a gente tem que respeitar a integridade física das pessoas e é só isso. O senhor conseguiu identificar alguma das características dessa pessoa? Sim, tem todos os dados. Já foi passado aqui. O senhor pegou pela placa pela placa do carro é alguém que é assessor de um deputado de uma deputada, na verdade, do PSOL pelos dados da placa do veículo, né? das pessoas, eles estão terminando de levantar. E se a sessão estava armado? Como eu disse, eu não vi. Agora o policial que está aqui prestando declaração é o que aparece no vídeo, que até toma a chave do carro ali e estava com o outro policial do lado na hora ali, né? Estava na hora da ocorrência. Ele falou para não se aproximar porque ele estava armado, a pessoa que estava dirigindo o carro. Só para entender, essa pessoa que o senhor disse ter visto é a pessoa interpretada do carro? Não. Não é? Quem é a pessoa que você viu? Você consegue descrever essa pessoa? Não consigo descrever a pessoa porque estava uma multidão e essa pessoa chegou até mim e me deu uma preocupação na hora e eu já falei com o que estava atrás de mim. Candidato, essa candidata do PSOL falou que entregou, ia entregar um boneco de Pinóquio para o senhor. Você viu o boneco? Não, eu acredito no seguinte. E fazer vídeo depois tentando justificar a cagada a pergunta é por que saiu correndo? Estava devendo o quê? Por que o que estava com ela estava armado? Ela disse que foi hostilizada. Ah, ela deve ter... Eu que fui atrás dela, né? Tem que mandar um abraço para ela. Ou é ela, não sei se é ele. E aí, nesse momento... Vou ter que chamar alguém do Mossad agora porque mexer com o PSOL, mexer com a esquerda é um negócio complicado. Eles não vão... Vai ser no primeiro turno. E para quem está achando aí, ó... Quem achou que eu estava derrotado achou errado, Boulos, vai ser no primeiro turno, seu otário. Gostou do rap aí? Se não gostou, vá cuidar da sua vida. Vai fazer campanha para os trouxas que acreditam em você. São Paulo vai deixar de ser sequestrado emocionalmente. Nós vamos vencer no primeiro turno. Mas tem a palavra da existência? A resposta você tem seu caminho? Não, tem que aumentar a segurança. Infelizmente. Eu sou o único que tem também ameaça de morte. Registrei também. Inclusive, semana que vem, eu tenho que ir lá para ver como é que está o andamento. Eu só quero um país livre. Eu não quero que ninguém goste de mim. Eu não quero agradar ninguém. Eu só quero servir todo mundo. Mas é muito chato isso. Eu nunca imaginei, em toda a minha vida, receber uma hostilização na rua. E todas as vezes que eu estou saindo, por isso que eu já ando com isso aqui, que é uma forma de... Todo mundo que está hostilizando, você levanta a carteira e trabalha, a pessoa fica mansa. Porque aí você sabe que não tem trabalho, você sabe que a pessoa não está cuidando da vida dela. Então, assim, vai ter trabalho para todo mundo. Nós vamos abrir aí dois milhões de novos empregos na cidade de São Paulo. Isso vai ser fascinante. Então, ninguém mais vai cuidar da vida dos outros. Vai ter que cuidar da sua própria vida. Há algum vídeo flagrando a arma que o rapaz estaria pegando? Não, não faço. Não tenho ideia disso. Candidato, esse biófilo... Quando eu entendi, trouxe esse boneco, esse simulador de um pinófilo ali, um boneco imitando um pinófilo. Quando eu entendi, a arma... Está quebrado, né? Está quebrado. E a arma estaria dentro desse... Não, então, quem está falando isso aí está falando por si só. O que eu vi foi a aproximação. É porque tinha policiais lá, né? Tanto dos que estavam fazendo... Ajudando na carreata e policiais apoiadores que não faz parte da minha campanha. Então, a minha escolta é uma coisa. Tem policiais... Tem vários policiais da... Por conta dessas ameaças, tem vários policiais da rota que estão junto com a gente como apoiador. Eles sabem da agenda e acabam indo para proteger. Eu vejo quando eu estou passando a rua vários que eu conheço. Então, é lamentável a situação dessa. acho que põe o esbarrão e segue o jogo aí. O candidato, esse BO foi registrado como? O que é que consta ali? Ameaça, né, doutor? Ameaça. E, Marcelo, outra coisa, você colocou... O operador do PSOL acudiu o senhor que está forjando o atentado. Como é que o senhor vê esse tipo de... Eu segui na minha carreata normal, não fiz nada sensacionalista. Vim aqui para cumprir o protocolo, eu estou falando nada. Não pegou nada. Eu falei um A sobre isso. Quem está falando... Ela... Por que fugiu? Pergunta para ela por que ela fugiu? O senhor foi orientado, colocou colete a prova de bala e decidiu continuar. Coloquei, sim. Porque a minha vida tem que seguir, amigo. Se eu for um arregão igual o Boulos, igual o da Tener, igual o Nunes, de fugir de um debate com um boné, com um boné. Que isso, amigo? Se eu for baixar a cabeça para a criminalidade, para a vagabunda e para a gente que não tem o que fazer, eu estou aqui, eu sou o próximo prefeito e não afino para nada. Vamos para cima. O que os seguranças viram exatamente? Então, os seguranças, os que andam comigo, continuaram e apoiadores e policial militar que estava na Honda viu a pessoa com arma falando chega aqui não e aí entraram dentro do carro e deram aquela saída. A pessoa era homem, mulher? O que estava com arma, homem. Homem. Então, só para a gente... Pelo relato, né? Estou repetindo, não foi eu que vi. Eu continuei na minha saída para a padaria. Só o senhor prestou depoimento ou a gente da sua equipe também? As pessoas também. Na minha equipe não, só de um policial que é apoiador que passava ali no local. E retomando, o senhor disse que também viu uma situação suspeita. Sim, na chegada parecia alguém que queria fazer alguma hostilização. Eu vi e já deu toque para o policial que faz o escudo atrás. Falei, ó, deu alguma coisa errada aí. A gente gosta de falar que gente que vai dar problema é 13. Nem imagino por quê, nem a linguagem da polícia. Falei, isso aí é 13. Cuidado aí, ó. 13, você já sabe que é um número que você não pode cagar na unha eletrônica, né? Então, na hora que eu falei isso, eu fiquei ouvindo, é 13, é 13, aí olhou todo mundo e acabou tendo isso aí. Essa pessoa que teve esse comportamento, ela não era a pessoa que saiu no carro, né? Que estava com a... Não faço ideia. Eu só vi esse relance e dei o toque e continuei saindo pra... Saindo não, né? Entrando na padaria. Algo mais? É isso. A Prefeitura de São Paulo agradece aí a ligação, tem uma ótima noite. Pabllo Marçal sofreu um atentado essa tarde e eu já levantei as informações sobre o responsável e pasmem, é militante e assessor do PSOL. As informações são quentes, acabei de chegar, fiz um levantamento e descobri que o rapaz foi lotado em gabinete de PSOListas da alta cúpula do partido, tanto na Câmara de São Paulo quanto na Assembleia Legislativa, o que denota o risco dessas eleições. E eu peço que você preste muita atenção, porque o que eu vou trazer pra vocês até agora é em primeira mão e ninguém falou ainda. O rapaz que fez o atentado é este sujeito aqui. Ele se chama Cauê Vieira Campos. Nós temos os dados aqui, mas vamos preservar porque eu não quero que esse PSOLento de alguma maneira me processe. A informação é a seguinte, já temos aqui o BO. A ocorrência aconteceu na rua Eleonora Sintra 1, na Vila Formosa, em São Paulo. As unidades envolvidas são o oitavo batalhão da primeira companhia territorial e o atendimento foi feito no CAD 1 São Paulo, pelo soldado Cordeiro. Essas são as informações. Segundo o consta do BO, a equipe informa a rede que o veículo de placa X com o indivíduo no interior, aparentemente travesti armado, teria atentado contra a vida do Pablo Marçal. É a equipe de patrulhamento pelo local na tentativa de localizar o veículo. Tem imagens sobre a placa do veículo que permitiram localizar o suspeito. O suspeito, volto a dizer, Cauê Vieira de Campos. E aí, eu resolvi fazer uma busca sobre quem é Cauê Vieira de Campos. E, pasmem, a primeira informação está aqui, dado mais atualizado. Cauê Vieira de Campos, lotado na Assembleia Legislativa, exonerado em 19 de junho, como assessor especial parlamentar, cargo em comissão, trabalhou por quase um ano. Sabe aonde? Na liderança do PSOL. Ele trabalhou na liderança do PSOL da Assembleia Legislativa de 18 de nove de vinte e três a 18 de junho de vinte e quatro. E ele trabalhou no gabinete Paula da Bancada Feminista, também deputada do PSOL, de vinte e cinco de maio de dois mil e vinte e três, a dezessete de setembro de dois mil e vinte e três, quando saiu da função e foi para a liderança do PSOL. Provavelmente ganhou um aumento de salário. E aqui nós temos, inclusive, o Diário Oficial, que aponta nos atos administrativos a mesa exonerando Cauê Vieira dos Santos, a matrícula dele, do cargo de assessor especial parlamentar, SQ1, do quadro de secretários da Assembleia de São Paulo. E aí, mais interessante, hein? Esse rapaz também foi funcionário da Câmara de Vereadores de São Paulo. Trabalhou como coordenador especial de gabinete no quadragésimo sétimo GV, tendo sido exonerado. Veja só, ele trabalhou de oito de junho de dois mil e vinte e um a quatro de julho de dois mil e vinte e dois no cargo de coordenador especial do gabinete que é LPCG oito no quadragésimo terceiro GV. É o gabinete do vereador Celso Gianazzi do PSOL. E aí, olha só, dia cinco do sete de vinte e dois, ou seja, três dias após ser exonerado do gabinete do vereador Celso, ele foi lotado no gabinete da vereadora Sílvia Andréa Ferraro, conhecida como Sílvia da Bancada Feminista, quadragésimo sétimo GV, onde ele trabalhou de cinco de julho de dois mil e vinte e dois até vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e dois. Então, entendam a linha cronológica. Ele trabalhava na Câmara no gabinete do vereador Celso Gianazzi. Saiu do vereador Celso, foi para a Sílvia da Bancada Feminista, também do PSOL. Saiu da Sílvia da Bancada Feminista, passou a trabalhar na Assembleia Legislativa como assessor da Paula da Bancada Feminista. Aí eu imagino que tem alguma ligação com a vereadora Sílvia, são da mesma, são da mesma partido e tem o mesmo nome, Bancada Feminista. E, posteriormente, ele foi lotado na liderança do PSOL. Ou seja, o rapaz suspeito de ataque ao Pablo Marçal é lotado em cargos de alta confiança de vários parlamentares, vereadores e deputados do PSOL, inclusive na liderança do PSOL. Ou seja, uma ligação umbilical entre o PSOL e o atentado do qual Pablo Marçal teria sido vítima neste dia. Uma situação apocalíptica, uma situação complicada, a vida do Pablo Marçal foi posta em risco, isso é inaceitável no ambiente político. A gente já viu um fato triste envolvendo um ex-filhado do PSOL quando esfaquearam o presidente Bolsonaro na campanha em Juiz de Fora em 2018. Aparentemente, a tentativa era que isso se repetisse, não sei com que tipo de arma. O sujeito estava munido de uma arma de fogo e as imagens dão conta de que ele se invadiu. Dá uma olhada nas imagens. vocês percebem que o policial dá voz de prisão, dá voz de polícia e ele se evade em fuga do local, o que faz com que a gente tenha suspeitas sobre o que aconteceu. Isso é escatológico, é estapafúrdio, mostra que a eleição em São Paulo vai tomando contornos dramáticos e a gente não pode admitir. Afinal de contas, ontem censuraram as redes, hoje a taia estão contra a vida. Até onde vai parar? Eu já recebi uma dezena de ameaças no meu gabinete, no meu escritório, cada dia uma ameaça diferente que chega por conta do combate ao pancadão. Agora o candidato Pablo Marçal recebe esse tipo de atentado, aí de uma maneira mais física, de uma maneira mais realista até do que as que eu experimentei. Isso é completamente absurdo. Por isso, mais do que nunca, é importante que a gente dê um basta na esquerda, que a gente barre o crescimento da esquerda, porque essa gente é perigosa. E aí é importante destacar, o PSOL é o partido do Guilherme Boulos, Guilherme Boulos que já esteve envolvidos em atos terroristas, atos de queimar pneus, atos de invasão, já foi preso por três vezes, mostrei aqui no vídeo, é um sujeito que tem histórico agressivo, tem histórico de agressão. Naturalmente, ele vai tentar se desvencilhar do fato, como se não fosse do PSOL, como se não fosse linkado a ele. Mas o histórico do Diário Oficial deixa bastante claro, o PSOL está diretamente ligado a esse atentado ao Pablo Marçal. O PSOL está diretamente ligado, então naturalmente o Guilherme Boulos está diretamente ligado a isso. E isso mostra como essa gente é vil, como essa gente é rasteira. Por isso, nós precisamos de parlamentares que tenham experiência no combate à esquerda, no combate ao PSOL. E ninguém na cidade de São Paulo tem mais experiência que eu. Você que me acompanhou nos últimos quatro anos, você viu as guerras que eu travei. Olá, população de Itanhaém. Eu não estou aqui para disputar a prefeitura, mas sim para contar uma piada. Ops, uma verdade. Vocês já ouviram falar da página de transparência de Itanhaém? não? Pois então, se eu fosse você, eu já procurava acompanhar. Sabe por quê? Porque lá, eles costumam mostrar toda a verdade do que se passa nos gastos da Câmara de Vereadores e de toda a gestão da cidade. Por mais que pareça uma piada, não, não é uma piada. É bem real. Então vai lá e acompanha tudo.